Então, chegou a hora dessa surpreendente salada de arroz. Para cozinhar arroz para salada, o esquema é um pouco diferente do tradicional. Primeiro, você ferve a água, aqui tem seis xícaras, e depois você coloca o arroz. São duas. Como eu quero uma salada muito especial, eu estou usando esse arroz sete cereais, que tem várias texturas, sabores, mas dá para preparar com arroz integral, com arroz branco, com cevadinha, com trigo, o que você quiser. Só o que vai mudar é o tempo de cozimento. Aí você vai temperar com duas colheres de chá de sal, baixa o fogo para médio, e deixa cozinhar por 20 minutos. Eu não sei se você reparou, mas a gente está fazendo arroz como se fosse macarrão. E esse método é ótimo para preparar salada, porque a gente consegue ser bem preciso no ponto, e ele tem que ser mais al dente do que o arroz soltinho, ou um arroz que a gente vai servir com feijão. E, ó, isso também ajuda a deixar os grãos bem soltinhos. Enquanto cozinha, a gente corta dois pepinos. Esse primeiro corte é para ficar mais fácil de tirar as sementes com a colher. Agora é aquele esquema. Corta em tiras, e as tiras em cubos. A gente está cozinhando o arroz sem tempero nenhum. Ao contrário do arroz do dia a dia, que a gente refoga antes, e ele vai cozinhando e absorvendo todos os sabores, O arroz para a salada cozinha assim, bem neutro. É o molho que vai transformar esses grãos em salada. Vai meia xícara de azeite e meia de vinagre branco. Pode colocar também um quarto de xícara de mel. E para dar uma potência, vai uma colher de chá de gengibre ralado. Além disso, eu também quero deixar bem refrescante. Então, estão faltando umas ervinhas, hein? São seis ramos de hortelã e quatro de salsinha, tudo picadinho. Por último, vai o sal e a pimenta. Quem é freguês do Cozinha Prática já me viu preparando o molho para salada num pote de vidro com tampa, né? Porque é só fechar e chacoalhar bem. Pronto! O arroz já está no ponto. Então, agora é só escorrer como se fosse macarrão. E para não continuar cozinhando, passa pela água fria. Escorre bem e já transfere para a tigela. Vai o pepino, meia xícara de uva passa branca. Aí, é só regar com o molho e misturar bem. Fala sério! Não é uma receita leve e saborosa? É fantástica para receber o ano novo. E o melhor, você pode fazer essa salada na véspera, porque ela vai ser servida fria. E tem uma outra vantagem. É super prática para transportar. Ou seja, é uma ótima contribuição para quem vai passar a virada na casa de alguém, né? Só leva as ervinhas frescas para você decorar na hora e servir.